Bom, vários fatores interferem nesse consumo de água, certo? Aspectos climáticos, ou seja, quanto mais quente é o clima, maior é o consumo de água, condições socioeconômicas e hábitos da população, de higiene, algumas pessoas tomam mais banho, outras menos banho, etc. As condições socioeconômicas interferem, normalmente condições socioeconômicas maiores têm um subsequente aumento no consumo de água, a qualidade de água também interfere, ali, por exemplo, no consumo de água. Por exemplo, se eu tenho uma água sendo fornecida com elevada dureza, e essa dureza vai aumentar, por exemplo, vai dificultar o processo de formação de sabão, você tem ali, muitas vezes, a utilização maior de água, por exemplo. As características da cidade, crescimento urbano, desenvolvimento econômico, as próprias perdas físicas do sistema de abastecimento de água, tudo isso interfere aqui nesse consumo de água. Isso aqui, gente, é o que eu falei em relação à micromedição, isso aqui é um hidrômetro, que é aquela portinha normalmente azul que temos nos muros das casas, que tem esse elemento de medição de água. Portanto, num sistema de abastecimento de água, eu tenho os macromedidores, que são os que são posicionados normalmente nos sistemas de bombeamento de água tratada e bruta, por exemplo. Nessas adutoras de água bruta, de água tratada, que vão medir exatamente o que está, digamos assim, entrando na rede de abastecimento de água, para exatamente fazer um balanço hídrico entre o que está chegando e o que está sendo faturado, por exemplo. Ou o que está sendo medido, enfim, você trabalhar esses aspectos para saber se está batendo, para saber exatamente as perdas físicas e para saber também quais são as outras perdas aparentes, para exatamente fomentar as políticas aí das companhias de saneamento no tocante ao controle de perdas. Tanto físicas ou perdas reais, quanto também as perdas comerciais ou perdas aparentes, como a gente vai ver já já. Certo? Então, esse hidrômetro, ele tem um reloginho, nessa parte preta, normalmente, é o que está sendo consumido aqui em metro cúbico. Por exemplo, aqui nesse hidrômetro já houve um consumo de 35, de 3.534 metros cúbicos de água. E o que está em vermelhinho aqui é exatamente a centena de litros, a dezena de litros e as outras coisas aqui. Ou seja, o litro, isso aqui vai girar, é como o relógio, que tem aqueles vários marcadores. Uma rotação disso aqui completa vai ser uma rotação desse outro. Uma rotação completa desse aqui vai ser uma aqui. Uma rotação desse aqui, quando chegar no 9 para o 10, vai girar uma aqui. Quando chegar no 9 para o 10 aqui, vai girar uma aqui. Portanto, o consumo de água de um determinado mês ali em uma residência vai ser a diferença entre leituras, entre o mês X e o mês Y. Portanto, o cara da companhia de saneamento, ele vai fazer essa leitura, vai colocar o número do cliente ali, num aparelhinho que ele leva para cada residência. E aí, com a leitura atual que ele manda para a unidade de processamento, vai fazer a diferença entre a leitura atual e a leitura anterior. E aí, com base nisso e também na estrutura tarifária atual ali, vai se ter uma conta de água que vai ser colocada ali na caixa de correio. É o mesmo princípio para a conta de energia elétrica. Quando a gente tem água e esgoto, aí o cálculo é ligeiramente diferente. E eu vou falar isso na parte de redes de esgotamento sanitário, ou seja, dos sistemas urbanos de esgotamento sanitário. Esse consumo, como eu falei, varia em função aqui do local. A gente pode ver, normalmente, quanto maior o poder aquisitivo, às vezes, consciência da própria população, também interfere nesse aspecto ali. Políticas de incentivo, de redução de consumo de água, enfim. Todos esses aspectos interferem nesse consumo. Mas, obviamente, que num projeto de um sistema de abastecimento de água, eu tenho que trabalhar com um valor mais próximo ali daquela realidade. Nem para eu ter um subdimensionamento, ou seja, gerar uma situação que vai haver falta de água, nem ter um superdimensionamento, que isso vai incorrer em maiores potências de estações elevatórias, maiores dimensões ali do meu sistema de abastecimento de água, da minha adutora, por exemplo, de água bruta ou tratada, etc. Esse consumo per capita de água, que a gente vai ver, interfere ali nos projetos. Esses usos da água variam ali ao longo das unidades dentro da residência, por exemplo. E isso varia muito conforme o padrão, se é uma residência mais urbana e uma residência mais rural. Por exemplo, residências mais rurais, eu utilizo muita água, muitas vezes, para rega de jardim, para, muitas vezes, as pessoas acabam lavando o piso. Enfim, você tem ali diversos usos para além da torneira, para o banho, etc. Mas se você tem, por exemplo, um imóvel localizado mais em uma zona urbana, que tem menos utilização, por exemplo, para jardinagem, etc. Você tem uma grande utilização, muitas vezes, para o vaso sanitário, para banho, etc. Conforme a gente pode observar aqui nesses indicadores. Ou seja, no Brasil, esse consumo de água varia de 100 a 200 litros por habitante por dia, que é o que utilizamos nos projetos, dos quais 10 a 20 litros é para bebida e cozinha, lavagem de roupa 10 a 20, banhos e lavagem de mãos 25 a 50, instalações sanitárias 15 a 25, e outros usos, perdas, desperdícios, etc., que também são contabilizados. Já nos Estados Unidos, se vocês olharem alguns indicadores que eu peguei para essa aula, vocês podem ver que pode haver diferenças quanto à utilização. Certo? Isso aí são alguns indicadores aí. Então, essas perdas, gente, é um tópico bastante importante, porque ela acaba gerando não só grandes impactos, digamos assim, ambientais, mas principalmente impactos financeiros aí nas companhias de saneamento e muitas vezes onera os cofres públicos, porque muitas vezes o Estado ou as companhias estaduais ficam incapacitadas por aqueles custos, e muitas vezes os governos têm que subsidiar ali a oferta de água para a população a um preço razoável, a um preço que ela consiga pagar. Portanto, essas perdas de água, elas podem acontecer na própria rede, digamos assim, nos reservatórios, quando eu tenho, por exemplo, uma bomba que está vazando, mas acontece principalmente na rede de distribuição de água, a partir de vazamentos, quando há um rompimento, quando numa obra alguém está com uma ferramenta e quebra a rede, enfim, em substituição de redes, você tem ali determinadas perdas. Essas são as perdas chamadas de perdas reais. E nós temos as chamadas perdas aparentes, que são perdas advindas aí de outras, de outros fatores, como furtos. Então, quais são essas perdas, né, que nós temos no sistema de abastecimento de água, como um todo? Como vocês estão vendo aqui, olha, nessa foto ao lado, no rompimento, por exemplo, de uma adutora. Ou seja, como a pressão é muito elevada, olha, você tem uma fração de segundos ali, uma grande perda de água. E dependendo do tempo para solução ali do problema, você pode ter ali perdas consideráveis de água ali. E isso acontece todos os dias, problemas de vazamento no sistema de abastecimento de água. Isso é o que leva, muitas vezes, a esses números estratosféricos que temos no nosso país de perdas de água, tá? Portanto, essas perdas aqui, olha, são perdas aparentes, também chamadas comerciais, tanto de uso não autorizado, como fraudes, como falhas de cadastro, como próprios erros de medição. Às vezes, você tem um hidrômetro que tem 100 metros cúbicos de consumo no mês e é registrado 80, por exemplo. Então, esses 20 são perdas para as companhias de saneamento. Pode ter o contrário? Você consumir 100 e um erro no hidrômetro e medir 120? Pode. Mas aí, cabe ao cliente solicitar uma troca do hidrômetro, ou solicitar um teste quanto ao funcionamento adequado daquela unidade, tá? Mas, muitas vezes, esse vazamento, às vezes, esse aumento da perda de água na residência acontece de vazamento dentro da própria residência e de responsabilidade do cliente, não da companhia de saneamento. Bom, e essas perdas reais, como eu falei, são perdas ali nos reservatórios, na estação de bombeamento, na própria estação de tratamento de água, que você tem ali um determinado uso da água para a lavagem de filtros, por exemplo. Bom, várias fotos aqui demonstrando essas perdas. E as perdas aparentes, são perdas não físicas, que correspondem às perdas comerciais e referem-se ao volume de água consumido de forma não autorizada. Ou seja, às vezes, a pessoa não paga a conta de água, a companhia de saneamento corta e a pessoa manda ligar clandestinamente. Ou, muitas vezes, você tem ali uma adutora e uma pessoa faz um furto de água ali. Então, tudo isso vai incorrer em uma perda de faturamento para as companhias de saneamento. Quem é que vai pagar muitas vezes? Às vezes, nós que pagamos corretamente a nossa conta. Por quê? Porque esse aumento do custo da concessionária, muitas vezes, vai ter que ser repassado para o consumidor final. Portanto, aqui eu deixo para vocês os vários tipos de problemas que a gente tem sobre essas perdas reais e aparentes, tanto no consumidor, quanto também no próprio setor empresarial. No caso, vamos pegar aqui, para o efeito no consumidor, qual é o principal efeito dessas perdas? Repasse na tarifa. Qual é o principal efeito das perdas aparentes no consumidor? Também repasse na tarifa. Portanto, as companhias de saneamento trabalham constantemente, ou deveriam trabalhar constantemente, em programas de redução de perdas de água, em programas de eficiência energética, visando diminuir os custos com sistemas de bombeamento, em sistemas de controle para detecção prematura de vazamentos, tanto a partir de macromedidores, quanto também a partir de instalados que são de piesômetros, de unidades de medição de pressão, unidades de abertura e fechamento de registro remoto, que a gente tem hoje em dia, graças a Deus, isso já, você tem o acionamento de um botão muitas vezes a vários quilômetros, tem o fechamento de um registro, isolamento de uma determinada parte do sistema de abastecimento de água, que tem um vazamento, e dessa forma diminuindo as perdas ali, com o vazamento, essas perdas reais, por exemplo. E no setor empresarial, o impacto, por exemplo, de perda real, é exatamente a perda de um produto, da água, que está se garantindo ali, que está investindo dinheiro durante o transporte, o tratamento, e no caso das perdas aparentes para o setor empresarial, para as companhias de saneamento, a perda de receita. Aqui são os principais tipos aqui de perdas reais, aqui, olha, nos vários sistemas que eu deixo para vocês darem uma olhada, tá? E as perdas aparentes aqui de ligações clandestinas, de ligações sem hidrômetros, de hidrômetros parados, de hidrômetros que subestimam o volume consumido, de ligações inativas reabertas, de erros de leitura, de número de economias erradas, enfim, tudo isso interfere aqui nessas perdas comerciais aqui e também conhecidas como perdas aparentes. Isso aqui é apenas para a gente observar as perdas. Eu ilustro como esse balde aqui, imagino que a gente está transportando água, que eu levo esse balde a dez quarteirões para pegar água. Vocês estão fazendo isso e aí vocês estão carregando esse balde, esses dez quarteirões, com ele todo vazado. Quando chegar na sua casa, não vai ter o que você coletou, vai ter uma parte dele ou nada, dependendo aí do volume do balde e do número de orifícios que você vai ter ali no balde. isso são as perdas. Isso só as reais, fora as outras, essa comercial ou aparente que eu mencionei. Portanto, vocês observam que esse índice de perdas na distribuição é muito elevado. No Brasil, a gente tem valor médio de 38%, mas esses números aqui aumentam, olha, no Nordeste, 46%, no Norte, 55% e vai diminuindo aqui um pouquinho no Sul, Sudeste, etc., mas ainda valores muito elevados de perdas aí. Imagina, para cada 100 litros de água que eu extraio no manancial, eu estou perdendo em média 38 litros, sem chegar na residência. Portanto, é muito grave ainda esse nosso índice de perdas no nosso país e que a gente tem que trabalhar nesse controle, nesse combate ao desperdício, como trocando tubulações, como colocando macromedidores, colocando unidades de medição de vazão, automatizando a abertura e fechamento de registros, em unidade de comando operacional, controle operacional, certo? Tudo isso ajuda nesse combate aqui ao desperdício. E aqui eu deixo vários outros indicadores para vocês analisarem um pouco mais em detalhes. E aqui como a gente está em relação aos demais estados da federação. Portanto, aqui o estado do Ceará, a gente está aqui, olha, com índice de perda de 46%. Obviamente, a gente não pode pegar Fortaleza, Fortaleza, o índice de perda é menor, mas quando a gente pega o estado, a gente tem um número bastante preocupante, mas mesmo em Fortaleza, a perda é menor, mas ainda é elevada, é da ordem entre 25% e 35%, até onde eu me lembro, de perdas aqui na distribuição de Fortaleza e a região metropolitana, e é estado 46%, e no Brasil, aqui, esses indicadores que a gente já comentou, certo? Comparativamente do Brasil em relação a outros países aqui, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento como o Brasil, portanto, se a gente observa aqui, por exemplo, países mais ricos, você tem perdas muito baixas, por exemplo, aqui na Dinamarca, 6,9%, e muitas vezes, a gente tem às vezes países de menor poder aquisitivo do que o Brasil com índice de perdas muito menor, portanto, algo está errado e algo tem que ser feito, beleza? Isso aqui é apenas para mostrar que existe um custo, obviamente, se você vai combater aqui a questão de vazamentos, ou seja, o que a gente está observando aqui é o seguinte, à medida em que eu tenho maiores vazamentos, aqui, eu tenho um custo da água maior, e tem um ótimo aqui, que é esse ponto aqui, que vai ser esse custo total, ou seja, a quantidade de recursos que eu tenho que garantir de forma ótima para eu reduzir ali um determinado índice de perdas. Então, André, qual o número que você acha que a gente deveria trabalhar? Eu acho que a gente deveria trabalhar num índice de perdas entre 15% e 25%, idealmente, certo? Porque, sem isso, acho que outras ações que estão sendo pensadas e colocadas em prática em Fortaleza, por exemplo, com a construção, por exemplo, de uma usina de dessalinização, na minha opinião, é meio ilógico se investir no fornecimento de água para jogar com a solução tecnológica de elevado custo para jogar essa água numa rede de distribuição que tem índice de perdas elevado. Na minha opinião, isso é meio ilógico. é meio de novo. de novo. de novo. Obrigado.